Quem é ele? Ele faz, ele ordena, ele é capaz, ele é incrível, vencedor Quem é ele? Ele prege todo o universo, faz do mundo o seu império Ele é governador Ele é Deus e apenas com o seu olhar Ele destrói todo o mal Só pra mostrar seu esplendor Ele é Deus poderoso, grandioso, virtuoso Cavaleiro lá do céu, misterioso, fervoroso Ele é inescrutável, inabalável Ele é Deus adorável Deus temível, respeitado e Javé Ele é dono da fé, poderoso, grande rei Exaltado entre as noções Ele é a própria lei Ele abre e ninguém fece o peste E ninguém pode abrir Ele é incontestável E se faz presente aqui Inescrutável Inabalável E a dor dos céus que cuidará de ti Inescrutável Inabalável Ele venceu a morte pra chegar aqui Inescrutável E intocável Ele voou nas vezes de um querubim Inescrutável Inabalável O seu poder em velho não vai existir Inescrutável Inescrutável Jeová Afã Inescrutável Jeová Samba Inescrutável Jeová Jireiro Inescrutável Ele é poder Inescrutável Deus ele Inescrutável Samba Inescrutável Inescrutável Deus adorna Inescrutável Ababão Inescrutável Inabalável Criador dos céus que cuidará de ti Inescrutável Inabalável Ele venceu a morte pra chegar aqui Inescrutável 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 Ele voou nas vezes de um querubim Inescrutável Inescrutável Inabalável O seu poder em velho não vai existir Não Ó profundidade das riquezas Tanto da sabedoria Como da ciência de Deus Quão insondáveis são os teus juízos E quão inescrutáveis os teus caminhos Porque dele E por ele E para ele São todas as coisas Glória pois a ele Glória pois a ele Glória pois a ele Glória pois a ele Para sempre Amém Inescrutável Inescrutável Jeová Inescrutável Inescrutável Ele é o poder Inescrutável Deus é o poder Inescrutável 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 O seu poder em velho não vai existir Inescrutável Inescrutável A CIDADE NO BRASIL